Agora há pouco eu entrei ao vivo do Parque Piranga falando sobre a temperatura em Anápolis que despincou esse frio, deve continuar. Por isso tem a campanha do agasalho que é organizada pela Prefeitura de Anápolis com vários parceiros. O objetivo então é arrecadar agasalhos, roupas, blusas, enfim, diversos donativos para doar para pessoas carentes e também para moradores que vivem em situação de rua. Por isso eu falo agora com a Secretária de Integração Social, Esporte e Cultura, Andréa Lins. Andréa, boa tarde para você, muito obrigado por estar ao vivo com a gente no Balanço Geral. Quem quiser doar agasalhos, como que deve fazer? Boa tarde, boa tarde Leonardo. As pessoas que querem fazer suas doações podem procurar um dos nossos postos de coletas. Aqui no Ginásio Internacional, ao lado da Academia Sérgio Borges, na própria Prefeitura, na Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura, o Supermercado Rio Vermelho, o Senai, a Uni Evangélica, nós temos vários parceiros. E a população que deseja doar, procure um desses locais e façam suas doações. E é importante, né, que o frio chegou mais cedo. Exatamente, e nós também lançamos a campanha desde maio e essas doações estão sendo repassadas às famílias vulneráveis, né, em situação de vulnerabilidade na cidade. Nós estamos fazendo com o programa voluntário de coração da nossa primeira Dama Vívia, várias ações e repassando essas doações às famílias. Inclusive, quem não conseguiu anotar os endereços, gente, pode entrar no site da Prefeitura, que é anapolis.go.gov.br, anapolis.go.gov.br. Lá tem, então, os locais de doação para quem quiser doar para a campanha do agasalho. Além disso, a Prefeitura está realizando uma outra campanha, que é acolher as pessoas que vivem em situação de rua. A gente sabe que durante a madrugada faz muito frio. Então, para dar uma noite mais digna para essas pessoas, a Prefeitura tem acolhido. Como que funciona esse trabalho de abordagem e para trazer essas pessoas aqui para o Ginásio Internacional, gente? Esse aqui é um dos alojamentos em que os moradores vêm para cá, né? Exatamente. Esse é um trabalho constante realizado pela Prefeitura através do Centro Pop, que é uma unidade de atendimento às pessoas em situação de rua. Com as baixas temperaturas, nós disponibilizamos esses alojamentos para as pessoas passarem à noite. Nós sabemos o frio intenso durante as madrugadas e a equipe de abordagem passa fazendo essa comunicação com as pessoas que estão em situação de rua para que elas venham passar à noite aqui no ginásio. Aqui é disponibilizado também alimentação, o banho quentinho, o cobertor e é um trabalho permanente, Leonardo. E a gente vai até colocar o número na tela agora, que é o 623902-2554 ou 6299530-0625. Esses números são para as pessoas chamarem a equipe da abordagem social para informar onde tem uma pessoa que vive em situação de rua para abordagem ir lá e trazer aqui para o ginásio, tomar um banho quente, para jantar, ficar quentinho aqui? Exatamente. A população que se deparar com uma pessoa em situação de rua, ela pode acionar através desses telefones, encaminhar as pessoas e também através da nossa equipe de abordagem, que assim que recebe a ligação, já faz a abordagem lá no local onde a pessoa em situação de rua está. Tem a busca ativa? Tem a busca ativa. Esse trabalho é realizado permanentemente. Permanentemente. Nessa época está mais intensificado, porque nós sabemos das consequências do frio, né, os resfriados e as temperaturas estão muito baixas. Então ele tem sido intensificado. Tem até aquela situação, por exemplo, o morador sabe que alguma pessoa vive na rua, pode indicar para trazer, pode trazer até o ginásio internacional também, né? As portas estão abertas para todo mundo, né? Exatamente. A população pode encaminhar, sim. Nós estamos aqui para receber, nós temos a equipe que está passando a noite aqui e disponibilizando todos os serviços, Leonardo. Ok. Muito obrigado pelas informações, Olores. Para se ter uma noção, essa noite fez bastante frio aqui em Anápolis. Nove pessoas dormiram aqui. Oito homens e uma mulher. Por isso é importante esse trabalho. Então os moradores de rua de Anápolis, as pessoas que vivem em situação de rua, querem um lugar quentinho, cobertor, banho quente, comida, pode vir aqui para o ginásio internacional que todos vão ser acolhidos. Olores, eu volto com você.